Vou fazer seis correntes, uma, duas, três, três, quatro, cinco, seis. Fiz seis correntinhas, fecho com um ponto baixo, e irei fazer três correntes que equivalem a um ponto alto, e aqui dentro desse círculo eu irei fazer 30 pontos altos. Um ponto alto, dois, pontos altos, dois, três, pontos altos, três, quatro, quatro, cinco, cinco pontos altos, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, pontos altos, onze, doze, doze, pontos altos, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, 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 dezenove, dezessete, vinte, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, vinte e nove, trinta pontos altos. Na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo, ficando assim, vou arrematar, com a linha branca, e ele tá fazendo aqui pontos baixos por toda a volta, ponto baixo sobre ponto baixo. O que tá chegando agora, ele vem no meu vídeo, seja bem-vindo ao meu canal, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho para ver o que eu posto aqui no canal. ponto baixo sobre ponto baixo. Vou fazer até chegar aqui. Faço um ponto baixíssimo, que eu marque-se dessa maneira. Irei fazer quatro correntinhas, vou fazer quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Pulo duas correntinhas, no terceiro, eu faço um ponto baixo. faço mais, mais quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro. Tivo duas correntinhas, na terceira faço um ponto baixo. uma, duas, três, quatro. Pulo duas correntinhas, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Pulo duas correntinhas, no terceiro, eu faço um ponto baixo. Vou fazer quatro correntes, uma, duas, três, quatro. Aqui é a barbinha, vai ser a barbinha do Papai Noel. Eu fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco argolinhas. Vou virar meu trabalho pelo avesso. Aqui nessa argolinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto. Dois. Três. Quatro. Cinco pontos altos. Aqui dentro desse espacinho, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui, novamente, um ponto baixo. E vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo. E vou estar fazendo, novamente, mais cinco pontos altos. Um, dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco. Cinco pontos altos. Aqui dentro, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima argolinha, um ponto baixo, mais cinco pontos altos. Um. Um ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficando assim. Um ponto baixo. Um ponto baixo. E aqui, eu vou fazer cinco pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui. Faço assim, dobro. E vou fazer cinco correntinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E aqui, eu vou virar. E vou entrar aqui com a agulha. E vou fazer um ponto baixo. Vou fazer aqui mais cinco correntes. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Venho aqui. Faço um ponto baixo. E faço mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Venho aqui e faço um ponto baixo. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco. Vou virar. Vou fazer aqui um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, seis, sete pontos altos. Fiz sete pontos altos. Aqui dentro eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E mais sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. E um ponto baixo aqui dentro. Caçando. Cheguei aqui o final da minha barba. Aqui a barba do Papai Noel. Vou fazer aqui três pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos altos. Vou virar e vou fazer repetição. Um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Fiz aqui, é aqui que vai ser o... Aqui que eu vou fazer aqui o gorrinho do Papai Noel. Irei agora arrematar. Pra fazer o gorrinho, eu vou estar usando a linha na cor vermelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Um, dois, três, sete, 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 sete Vem ao trabalho e vou continuar aqui fazendo. Então, você precisa fazer as duas correntinhas e vou fazer repetição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou virar o trabalho, vou pular um ponto e vou fazer aqui a diminuição. Tirando aqui, vou pegar os dois pontos. Viro. Pulo aqui o meu trabalho. Viro. 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 Pulo um. E agora eu faço um ponto baixíssimo. Agora eu vou arrematar. Viro. 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 Agora eu vou ensinar aqui o passo a passo do bigodinho do Papai Noel. A gente vai enrolar assim com a linha branca. A gente vai enrolar assim com a linha branca. Agora eu vou fazer um nozinho aqui, ajustar, fica assim, dá um nozinho, relaxar, fica assim, dá um nozinho aqui, ajustar, fica assim, dá um nozinho aqui, corta aqui, ajustar, deixa aqui cortadinho, ajeita aqui a ponta do bigodinho, assim, fica assim, eu vou tá aplicando o bigode do Papai Noel, eu vou precisar de linha, na cor branca, para costurar aqui o bigodinho do Papai Noel, vou aqui, fazer uns pontinhos aqui com a agulha, para fixar o bigode do Papai Noel, e aí 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 eu vou precisar agora estou usando aqui duas miçanguinhas para ser o olho do Papai Noel e aí 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 É assim é assim é assim é assim é gulha com três pontos com a linha na cor vermelha é e aí e aí Vamos lá. Agora eu vou ensinar aqui pra vocês como é que eu vou tá fazendo aqui o pompom do Papai Noel. Agora eu vou enrolar aqui e vou fazer um pompomzinho pra colocar aqui no gorro do Papai Noel. Pronto. 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 Faço um nozinho, aperto bem. Dois nois. Se inscreva no canal. Ajustando, eu vou colocar aqui. Quando vou colocar aqui. E aplico aqui. E o pompom do Papai Noel. Eu vou colocar aqui. E aí? 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 E aí?